Ainda que ruídas Esteja a minha vida Como nemias Os meus muros vou reconstruir Por certo surgirão Sambalate e Tobias Pra zombar de mim Dizendo ser o fim Deus me deu visão Pois em minhas mãos Uma grande obra E não posso parar Sejam os muros da minha família Sejam os muros do meu ministério Totalmente restaurados Edificados por Deus Como os muros de Jerusalém Sejam os muros da minha família Sejam os muros do meu ministério Totalmente restaurados Edificados por Deus Como os muros de Jerusalém Ainda que ruídas Ainda que ruídas Esteja a minha vida Como nemias Como nemias Os meus muros Vou reconstruir Por certo Por certo surgirão Sambalate Sambalate e Tobias Sejam os muros Sejam os muros da minha família 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 Sejam os muros do meu ministério Totalmente restaurados Totalmente restaurados Edificados por Deus Como os muros de Jerusalém Jerusalém Jerusalém